Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Galera, e hoje iremos falar sobre o Santander, que notificou nesse dia 1º de abril várias pessoas através de e-mail informando que o cartão SX Gold agora será Platinum. Finalmente já estava mais do que na hora do Santander estar liberando esse Platinum aí no cartão SX. Lembrando galera que a variante Platinum está acima da Gold e tem mais benefícios exclusivos como viagens, compras e assinaturas. Tudo isso e muito mais eu vou te mostrar agora no e-mail enviado pelo Santander, tá bom? Então, deixa aqui abaixo seu like, se inscreva no canal e vem comigo! Bom galera, e o e-mail fala o seguinte, seu SX Visa ficou ainda melhor. Seu cartão Santander SX Visa Final 4421 foi turbinado e agora ele é Platinum. Com isso, você tem acesso a novos benefícios e ofertas exclusivas Visa Platinum e o melhor, sem pagar nada mais por isso. Confira as novidades. A partir do dia 3 de 3 de 2022, você terá mais benefícios em viagens, compras e assinaturas. Aqui ele botou a data que não sei se está errado, mas o e-mail que várias pessoas receberam foi agora no dia 1º de abril de 2022. Mas vamos aqui abaixo para ver essas novidades. Aqui tem o seguinte, vocês podem ver que tem uma tabelinha disponível, cobertura de compras, assinatura, viagens, saúde e estilo de vida. E aqui é os benefícios de antes, da variante Gold e agora a variante Platinum, tá bom? Então, vamos lá. Cobertura de compras, proteção de preço, proteção de compras, garantia estendida. Isso antes a variante Gold não oferecia. Já a variante Platinum, ela te deu essa proteção de preço, com esse valor aqui de R$ 2.000. A proteção de compra também no valor de R$ 10.000. E a garantia estendida, que vai até R$ 10.000 também. Já aqui abaixo, a gente tem as assinaturas, né? Que é do Happy Prime, que antes a Gold não oferecia. E hoje tem 3 meses aí de frete grátis, né? Tem também a Amazon Prime e o Bomberline, né? Que antes não tinha esse benefício oferecido pela variante Gold. E hoje o Happy Prime tem 3 meses de frete grátis. O Amazon Prime também, 2 meses de cortesia em suas assinaturas. E o Bomberline tem 3 meses de cortesia em sua assinatura também, né? Então, esses são alguns benefícios aí que a variante Platinum oferece, né? Já em viagem, Emergência Médica Internacional, Visa Luxury Hotel Collection, né? Que é a coleção de hotéis aí de luxo. Visa Airport Company, benefícios em aeroporto, né? Antes a variante Gold não disponibilizava e agora você tem essas vantagens aí na categoria Platinum, tá bom, galera? Mais abaixo tem Saúde e Estilo de Vida, Visa Médico Online, Visa Digital Concierge, Assistente 24 horas. Também um benefício aí que o Gold não oferecia e hoje vai estar disponível na categoria Platinum, tá bom, galera? Essas são algumas vantagens aí da categoria Platinum agora do seu cartão SX. Então, se você está gostando, deixe aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e comente aqui abaixo, tá bom? Se você está gostando aí dessa nova categoria do cartão SX. Algo que já era para ter há muito tempo, né, pessoal? Mas, infelizmente, só agora que foram notificados os clientes do Santander SX com essa mensagem. E aí, galera, o que vocês acharam dos benefícios da categoria Platinum aí no novo SX? Comentem aqui abaixo, tá bom? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu! E aí, galera, o que vocês acharam?